A janta tá pronta. Você não quer comer, não? Não. Eu tô indo mais, seu Zé Gino, a casa de Cianinha, pra Novena do Santíssimo. Você não quer ir, não? É tão bonito só. Não, hoje não, dona Mazé. Obrigada. Mazé! Já tô indo. Bom, eu tô indo. Se resolver em ir, o Tião sabe onde é. Até mais. Só você tá assim, desse jeito, porque a gente brigou, ou porque você não sabe se vai embora? Eu só tô pensando na minha vida. Como é que esse moço da viagem descobriu que você tava aqui? Você deu a direção? Eu não sei. Ele deve ter ido até minha casa, minha mãe deve ter dito que eu vim pra cá. Meu Deus do céu, eu só queria saber onde é que esse cara tá pra arrancar o couro dele, viu? Ele não tá nem no Brasil mais, Zé Gino. Hoje ele vai embarcar pro México. Só você não lê jornal, não, só. Você não vê televisão ou você não guarda na cabeça o sofrimento que você passou na mão desse bandido pra atravessar? Ele já tá querendo atravessar de novo, é isso? Pior ainda, né? Agora você quer ficar sócia. Sócia de quê? De bandidagem? Porque isso é bandidagem, viu? Não, eu não falei que eu aceitei, tá? Eu falei que eu tava pensando só. Mas eu já pensei que eu vou fazer, viu, só. Zé Gino. Olha o que eu faço com isso aqui, ó. Ó. Oi. 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 O que que é isso? Uma despedida. Eu preparei um jantar pra você, Vera. Você preparou? Pessoalmente. Mas... Queira não cozinha com os olhos. E as minhas mãos, ó, continuam aqui. Jatobá, você... Você preparou o jantar pra mim? Preparei, Vera. Você se lembra, Vera, de uma massa que eu preparei pra gente no nosso primeiro jantar? Lembra? É ela. Um pouco mais incrementada agora, é claro. Bom, então, pra um evento desse, eu tenho até que trocar de roupa. Troca. Vinha com uma roupa bem bonita, Vera. Bem sedutora. Como aquelas que eu me lembro que você usava. E... E venha maquiada também. Pra quê? Porque eu mereço. Vera, eu fiz uma mesa tão bonita pra você. Será que eu não tô merecendo que você se coloque bonita pra mim também? Jatobá, eu não tô te entendendo. Querida, isso é ou não é uma comemoração? Afinal de contas, você tá se livrando do seu incômodo, óspero, não é? Vai. Ok, você venceu. Yes. E então, Geraldito? Alguma notícia da filha da dona Consuelo? Até agora, nada. Deus, coitada. E como é que tá a dona Consuelo? Tá de cama, né? Que é muito triste ter um filho longe de você. Você não sabe se ele tá bem, se tá mal, o que tá acontecendo com ele. Essas coisas, né? É. Eu posso imaginar, Geraldito. Eu posso imaginar. Meu filho faz esses seis anos, semana que vem, eu não sei como ele parece. Porque eu deixei ele com seis meses de idade. A mãe nunca mandou uma foto. Ela disse que eu cruzava com ele na rua, eu não conheço. Seu irmão ou seu neto? Pepita, será que hoje à noite você pode cuidar do Rick pra mim? Claro, pode ficar tranquilo, seu neto. Você vai sair, neto? É. É que o pessoal da faculdade sempre se encontra num barzinho às terças, lá na Ocean Drive. Eu nunca vou porque eu acho que a Lua vai ficar deslocada. Mas já que a Lua não tá aí, eu vou. Não precisa ficar preocupado porque ele fica bem comigo. Tá bom, Pepita. Obrigado. Tá. Nesse caso, vou me trocar. Consuelo não quer comer nada. Pepita, por favor, esquenta aquela sopinha de fígado pra ver se ela aceita, né? Tá, tá deixando. Geraldito, eu posso saber o que você tem contra mim? Não, porque quando eu cheguei nessa pensão, você foi o meu melhor amigo. Você me estendeu a mão, ajudou a me levantar, fazer as pazes com a Consuelo. Pois é, né? E agora? Agora você me evita. Não me olha na cara, não me cumprimenta. Por quê? O que foi que eu fiz? Mercedes, eu ajudei você no que eu pude. O que você quer que eu faça agora? Que ajude a você a encontrar o seu marido americano? Hã? Desito. Desença. Desito. Desito. Desito.